Item 14. Processo 48.500.0045.83.2017.90, que trata do resultado da audiência pública 63.2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprovação do orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético ACDE de 2018. O relator diretor Tiago de Barros Correia informa que para o item há pedido de sustentação oral. Então, aqui como a gente viu, a Conta de Desenvolvimento Energético foi criada pela Lei 10.438 e é o Fundo Setorial que tem como objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico e sua principal fonte de receita são as cotas anuais pagas pelos agentes que atendem consumidores finais, cativos ou livres, mediante repasse de encargos nas tarifas de uso do sistema de distribuição e de transmissão de energia elétrica. Então, são objetivos da ACDE, entre outros, prover recursos para a universalização, para garantir a mocidade tarifária por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica, reembolsar a parcela dos custos de geração de energia de sistemas elétricos isolados acima do custo médio dos sistemas interligados, que é a CCC, promover a competitividade da energia produzida a partir do carvão mineral nacional e compensar os benefícios tarifários concedidos aos usuários do serviço de distribuição e transmissão de energia, gerador e consumidor de fontes incentivadas rural, irrigação e aquicultura em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento, cooperativa de edificação rural, entre outros. A lei, em 31 de março de 2017, o Decreto nº 9.022 regulamentou a CDE, com base nas alterações mais recentes da Lei nº 10.438. Conforme regulamentado, o orçamento anual da CDE deve ser consolidado pela CCI e aprovado pela ANEL após a realização de audiência pública. E a aprovação do orçamento anual contempo a fixação das cotas anuais da CDE, que devem corresponder à diferença entre a necessidade total de recursos da conta e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes de receitas, multas, UBP, União, RGR e outras. Sendo rateada entre os consumidores de energia, observando a proporção do mercado, a isenção da subclasse residencial baixa renda e a trajetória do custo unitário da CDE definida em reais por megawatt-hora, com a retirada da diferenciação regional e a integração da diferenciação entre os níveis de tensão em período de 15 anos, conforme o disposto no parágrafo 13 e 13G do artigo 3 da Lei nº 10.848. Então, esse aqui já é um dos primeiros itens que precisa. Para ter a diferenciação, tem que ter o regulamento. E aí, a gente precisa do regulamento aprovado. A Câmara de Comercialização de Energia, a CCE, assumiu a gestão da CDE na conta de consumo de combustíveis e da RGR, a partir de 1º de maio de 2017, em substituição ao Eletrobras. E os procedimentos regulatórios referentes à CDE, constam-se do sumimodo 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária, aprovados no item anterior, que estabelece o seguinte reto orçamentário que está aqui. Essa é a segunda razão pela qual a gente precisava aprovar. Em 21 de junho de 2017, a CCE requeriu a revisão do orçamento anual da CDE de 2017, aprovado pela NEL, por meio da Resolução Malogatória 2.202, tendo em vista a previsão de insuficiência de recursos para fazer frente às obrigações orçamentárias. Em 11 de outubro de 2017, a CCE encaminhou o propósito do orçamento anual da CDE de 2018. Em 23 de outubro de 2017, os processos vieram à minha relatoria. A SRG, por meio da nota técnica 137, analisou o plano anual de custos de combustíveis, o PAC, da CCC, e a previsão de gás com carvão mineral nacional para o ano de 2018. A SGT, por meio da nota técnica 136, analisou o requerimento administrativo para a revisão do orçamento anual da CDE e a proposta orçamentária para o ano de 2018, que foi disponibilizada na audiência pública. Em 31 de outubro de 2017, a diretora e colegiada, Daniel, na 41ª reunião pública ordinária, decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CCE, com vista a revisão do orçamento anual de 2017, e determinar a CCE que atualiza a estimativa de déficit ou superávit da conta no ano corrente após a realização das receitas e despesas nos meses de outubro e novembro, para fins de consideração na aprovação do orçamento de 2018. E instalar a audiência pública de número 63 para o intercâmbio documental nos períodos de 1ª a 30 de novembro, a fim de colher subsídios e informações adicionais para a aprovação do orçamento anual da CDE de 2018. O relatório Orçamento das Contas Setoriais, elaborado pela CCE, apresenta todas as informações e premissas consideradas na consolidação do orçamento anual encaminhado para a aprovação da ANEL. Neste documento, todas as panelhas de cálculo fornecidas pela CCE e as análises das áreas técnicas da ANEL foram disponibilizadas por ocasião da audiência pública. Em 27 de novembro de 2017, a CCE que é meu estimativo atualizado do déficit da CDE. Em 14 de dezembro, por meio da nota técnica 377, a SGTS-RG apresentaram a proposta consolidada do orçamento para 2018. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Tem uma sustentação oral. Convido a senhora Natália Moura de Oliveira, que representa a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres da Brace, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde. A Abrace ofereceu uma contribuição que trazia 18 pontos. Aqui, nós selecionamos cinco pontos principais, mas sem prejuízo da contribuição completa que foi enviada para a audiência pública. E a gente se põe à disposição para, eventualmente, explorar mais esses pontos depois. A Brace é uma associação que representa grandes consumidores industriais de energia elétrica. Atualmente, nós contamos com 55 associados. E esse gráfico mostra o quão grande é o consumo dos nossos associados em comparação com o consumo de vários dos nossos vizinhos da América Latina. Entrando aqui nos pontos de contribuição, o primeiro destaque da contribuição da Abrace diz respeito ao desconto do ACR médio. A nota técnica não explicita qual foi o montante considerado, mas, a partir do valor do desconto do ACR médio total e do valor do unitário, a gente chega a um valor de pouco mais de mil megawatts médios. Esse volume, esse montante, parece incompatível quando se considera o montante de energia de todas as usinas cujos custos são suportados pela CCC. E aí entram não apenas as usinas que ainda continuam nos sistemas isolados, mas também todas as usinas que já estão interligadas, mas que continuam com custos sendo suportados pela CCC. Fazendo uma lista dessas usinas, e essas usinas saíram ali do relatório da CCC, do relatório de orçamento de contas setoriais de 2018, nós partimos das informações de notas técnicas da ANEL para consolidar os montantes de energia e chegamos a um montante de 1.480 megawatts médios. Então, o nosso pleito para esse primeiro item é que o acréscimo do montante do ACR médio seja aumentado em 432 megawatts médios, o que significa aumentar o desconto do ACR médio em 807 milhões de reais. Ainda sobre o desconto do ACR médio, nós temos uma contribuição agora sobre o cálculo do valor unitário. Segundo a Lei 12.111, a CCC tem que reembolsar o montante igual à diferença entre o custo de geração de sistemas isolados e o montante equivalente valorado de acordo com o custo de energia e potência no SIN. E, desde 2015, uma parte do custo de energia e potência do SIN é suportado pelas bandeiras tarifárias. Como a resolução que trata da forma de cálculo do ACR médio não inclui o valor das bandeiras tarifárias no cálculo do ACR médio, esse custo de geração está sendo indevidamente desconsiderado. Então, o nosso pleito aqui é que, no cálculo do valor unitário do ACR médio, sejam considerados a arrecadação das bandeiras tarifárias no período de outubro de 2016 a setembro de 2017 e também o que se informa que existe de déficit relacionado a esse mesmo período, o que daria alguma coisa em torno de 6 bilhões de reais a mais no custo de geração de energia elétrica no sistema interligado. Isso tem uma consequência de aumento do valor unitário do ACR médio. Quanto aos recursos da CDE, aqui cabe um parabéns para o trabalho de fiscalização que a agência, que a ANEL tem feito, desde 2016, um reprocessamento muito criterioso de todos os reembolsos da CCC, que já tem, no caso da Amazonas Energia, uma decisão final, que é a restituição de 2,9 bilhões, para o fundo setorial, conforme o consumo de espaço 2.504 de 2017. O prazo para essa restituição se encerra ao fim de janeiro. Então, como pedido, a Abrace gostaria de propor que entre como receita da CDE de 2018 o valor a ser restituído à CCC em decorrência desse processo de fiscalização da Amazonas Energia. E ainda que esse processo de fiscalização da CCC precisa ser um processo permanente. O processo que foi realizado tem uma duração pré-definida. No caso da Amazonas Energia, ele acabou em junho de 2016. E um exemplo de algo que não entrou na fiscalização é a indisponibilidade da termoelétrica parecida, que começou a ser verificada poucos dias depois do fim da janela fiscalizada para a Amazonas Energia. Essa indisponibilidade foi reembolsada pela CCC, no nosso entendimento, indevidamente. Então, o nosso pleito é que, para isso, também seja considerado num processo contínuo de fiscalização da CCC. E, de forma similar, também não foram consideradas as parcelas de CCDs que foram pagas em 2017 e que tudo indica pelos resultados das fiscalizações da ANEL que foram pagas indevidamente. Esses contratos de confissão de dívida têm lastro em supostos déficits do reembolso da CCC para as beneficiárias. No caso da Amazonas Energia, já existe uma decisão final de que, de fato, esse déficit não existia e que precisa, inclusive, restituir a conta. E a Seron e a Eletroacre, embora ainda não exista uma decisão final, as primeiras notas técnicas da fiscalização também indicam que elas também têm valores a restituir. Então, o nosso pedido principal aqui é que o processo de fiscalização da CCC continue e que esses eventos que foram relatados aqui sejam considerados já no orçamento da CDE de 2018. E, por fim, a gente traz novamente a contribuição sobre a reserva técnica não ser a forma mais adequada na nossa visão para lidar com as contingências da conta CDE. Como apresentado na contribuição para a audiência 62, nós vemos que, para diversas contingências, a melhor forma de lidar com elas seria ou via glosar reembolso para beneficiários de despesas que estão sendo contestados judicialmente ou fazendo uma revisão extraordinária da conta. Mas, no caso de ser realmente impossível que se manter o fluxo financeiro adequado, então, pelo menos, poderia ser pensado em rever esse limite. Porque, do jeito que está, existe uma imposição de um ônus grande para o consumidor, equivalente a 5% da conta, que, nesse ano, são 900 milhões de reais. Muito obrigada. Então, foram recebidas 72 contribuições de 18 agentes setorais, dentre os quais a CCE, beneficiários diretos e indiretos do fundo, federações de indústrias, conselhos de consumidores, associações representativas de produtores e de consumidores de energia. O relatório da análise de contribuições do RAC, anexa à nota técnica 377, conjunta da SGT e da SRG, apresenta as respostas a cada uma das contribuições recebidas que foram segregadas em 11 principais temas. Racionalização da CDE, concatenação das cotas das distribuidoras, reserva técnica, rateio da CDE, restos a pagar, luz para todos, baixa renda, descontos na distribuição, descontos na transmissão, carvão mineral e CCC. A tabela SEGUI sintetiza o resultado das análises e as contribuições da APA-63. Então, tivemos aceitas 14 contribuições, 13 parcialmente aceitas, 50 não aceitas e 5 que não se aplicavam. Em relação ao orçamento da CDE de 2018, considerando a análise das áreas em relação às informações encaminhadas pela CCE e as contribuições recebidas na audiência pública, que a tabela SEGUI apresenta a proposta final do orçamento da CDE de 2018 e as variações em relação ao orçamento de 2017 e a proposta de audiência pública. Então, olhando aqui a tabela final, em relação ao campo das despesas, elas ficaram praticamente idênticas às despesas da audiência pública, 0,3% abaixo, mas tem um incremento bastante significativo em relação ao orçamento de 2017, de quase 18%. E no campo das receitas, a gente vê que as cotas, as cotas uso, que é a principal fonte, aquela que é repassada para os consumidores, ela caiu um pouquinho em relação ao que foi a abertura da audiência pública, mas ainda assim representa um incremento de 30,8% em relação às cotas que foram cobradas no ano de 2017. Em relação a... Em relação a restos a pagar, que é o nosso primeiro item de análise, está sendo considerado na rubrica restos a pagar, a título da revisão do orçamento anual da CDE de 2017, o valor de 1 bilhão e 61 milhões de reais, que corresponde à estimativa do déficit da conta em 31 de dezembro de 2017, conforme a formação da CCE. O gráfico abaixo apresenta as diferenças entre o orçamento anual da CDE de 2017, aprovado pela ANEL, e os valores realizados conforme a CCE. Então, a gente tem aqui a diferença crescendo, e terminando aqui o ano com o valor de 1 bilhão. A SGT esclarece que o déficit decorre principalmente do aumento dos gastos da CCC e dos benefícios tarifários concedidos aos usuários do serviço de distribuição de energia, além da frustração na arrecadação das cotas em função da inadimplência setorial e do efeito de decisões judiciais liminares que isentam consumidores específicos no pagamento de parcela de encargo tarifário e permitam a compensação entre créditos e débitos das distribuidoras como fundo setorial. Por outro lado, a redução dos gastos do Luiz para Todos e a atuação na CCE no recebimento de dívidas dos agentes com fundo setorial contribuíram para reduzir o déficit estimado. Destaca-se também a não realização da entrada de R$ 2,9 bilhões de recursos no fundo em 15 de novembro de 2017, conforme previ inicialmente no Espaço 2.504, que estabeleceu o ressarcimento ao fundo pelo Eletrobras como resultado do processo de fiscalização que reprocessou todos os reembolsos da CCC e a Amazonas Distribuição no período de julho de 2009 a junho de 2016. Em função do reconhecimento pela anel do requerimento administrativo interposto pelo Eletrobras, a data de pagamento desse ressarcimento foi postergada para 2018. A realização desse ressarcimento de 2017 teria invertido a posição da CDE de deficitária em R$ 1 bilhão e R$ 61 milhões para superavitária em R$ 1,9 bilhões. Por outro lado, a entrada desse recurso em 2018 poderá resultar na redução da necessidade de arrecadação das cotas anuais da CDE na medida do ressarcimento realizado. Todavia, permanece a incerteza quanto ao efetivo pagamento pelo Eletrobras, especialmente em razão da decisão judicial preferida no dia 18, agora de dezembro, no âmbito da apelação cível de número 26107, 81-2012-401-3400, que determinou a retirada do processo de relatório e diretor-reve de pauta que a gente ia até deliberar sobre esse assunto. Então, ademais, dado o relevante impacto desse recurso no orçamento anual da CDE de 2018, bem como no fluxo de caixa da conta, que já se encontra deficitária, a proposta em tela não observa esse ressarcimento dever no orçamento ser revisado imediatamente após a confirmação do pagamento pelo Eletrobras. Aqui, eu acho que a gente sequer poderia incluir, porque poderia ser interpretado que a gente estava descumprindo a decisão do desembargador. Então, não teria como colocar, de qualquer forma, embora já esteja devendo desde 2017, vai ficar de fora mais uma vez, mas, se entrar, a gente faz uma revisão imediata, já que o valor é muito significativo. A audiência pública de 73 foram recebidas contribuições contrárias a consideração de qualquer valor exativo de resta a pagar no orçamento anual da CDE de 2018, sem prévia fiscalização da ANEL, devendo os resultados dos processos fiscalizatórios ser submetidos à audiência pública específica. Com relação a essa contribuição, análise da SGT de que os processos de fiscalização da ANEL são realizados de forma programada e planejada, observando o rito administrativo próprio, que é independente do rito orçamentário da CDE. Nesses processos que são públicos, é garantido o direito à ampla defesa, ao contraditório dos afetados, ficando disponíveis para consultas nos órgãos do controle da sociedade em geral. Além disso, conforme já mencionado, está em curso na ANEL o amplo processo de fiscalização da CCC, que envolve o reprocessamento de todos os reembolsos realizados no período desde julho de 2009, cujos resultados serão considerados no orçamento anual da CDE, na medida em que forem aprovados em definitivo pela ANEL. Cabe informar também que, para 2018, a SFF está desenvolvendo o projeto de monitoramento contínuo e remoto dos fundos setoriais, de forma a aumentar a celeridade e a eficácia dos processos de fiscalização. Outras medidas que contribuem para a auditoria dos fundos setoriais estão regulamentadas no submodo 5.2 do PRORED, que prevê a prestação de contas da CCE, diretrizes para validação e auditoria dos benefícios concedidos, além da publicação na internet de todas as informações relativas aos fundos setoriais e aos beneficiários. Em relação ao Carvão Mineral, a audiência pública do número 33 observou-se uma redução de 31,6 milhões de orçamento da CDE Carvão para o ano 2018, em razão da atualização dos valores de estoque históricos e estratégicos da UTE Candiota 3, Figueira e Jorge Lacerda, conforme detalhada a nota técnica 377 da SGT e SRG. Em relação ao CCC, houve alterações feitas em função das contribuições recebidas durante a audiência pública, que resultaram na redução de 508 milhões na previsão de gastos da CDE com essa rubrica. O principal valor alterado se refere ao abatimento do custo médio da ACR ao SIM, ou ACR médio, aplicado sobre o montante total de energia do GT, da geração térmica dos sistemas isolados. Na formulação inicial do orçamento, foi considerada as contratações da UT Termo Norte 2 pela Serom e as usinas de Manaus pela Amazonas Distribuidora de Energia. No entanto, foi equivocadamente utilizado o montante de energia gerado ao invés do montante contratado. Essa diferença foi significativa, principalmente porque não há expectativa de despacho para o UT Termo Norte 2. como resultado do desconto da ACR médio antes orçado em 1.955.000.000, ficou em 2.768.000.000. Então, deu uma diferença de 812.000.000.000 nessas duas contas. Houve também uma crespo na previsão de recursos que serão subrogados em razão do despacho 3.664.000.000. E na estimativa de gastos, temos um lado de Boa Vista, em razão da portaria 483. Então, agora em relação aos benefícios tarifários, o aumento de 15% da previsão de gastos da CDA em 2018 com benefícios tarifários decorre basicamente da previsão atualizada das variações de preços do mercado de 2018. O gráfico a seguir apresenta a composição da previsão total de gastos da CDA em 2018 com benefícios tarifários, incluindo a tarifa social aplicada ao consumo de baixa renda e os demais descontos concedidos aos usuários do seu distribuição de energia, a subvenção econômica, as cooperativas de petrificação rural e os descontos concedidos aos usuários de transmissão de energia. Então, aqui a gente está na tabela que mostra o gráfico do peso de cada um deles. Os principais são o rural, com quase 27%, e a fonte incentivada, com 25%, e o baixa renda, com 24%. Em geral, as contribuições recebidas na audiência pública solicitam medidas que promovam a redução de gastos da CDA como a mudança de critérios para a concessão de benefícios tarifários e a vinculação desses a uma fonte de receita específica da União. Em relação à racionalização da CDA, SGT destaca o tema e objeto de um grupo de trabalho instituído pela portaria do Ministério de Minas e Energia de número 484, que tem a participação da ANEL e da EPE com o objetivo de elaborar um plano de redução estrutural das despesas da CDA, conforme determina o parágrafo 2A do artigo 13 da lei 10.438. Esse plano deve conter, no mínimo, a proposta de reito orçamentário, o limite de despesas anuais, critérios para a priorização e redução das despesas, instrumentos aplicáveis para as despesas que não superam o limite de cada exercício. E a racionalização da CDA também foi um dos temas tratados nas discussões acerca do aprimoramento do marco legal do setor elétrico no âmbito da consulta pública nº 33, do Ministério de Minas e Energia. Em relação à reserva técnica, o Decreto nº 9.022 autoriza a CCA a incluir na proposta orçamentária anual da CDA o valor de reserva técnica destinada a garantir os compromissos assumidos pelo fundo setorial conforme a regulamentação da ANEL. O submódulo 5.2 do PRORET, e essa também é uma das razões pela qual a gente precisava aprovar o outro item, está sendo considerado um limite de reserva técnica de 5% dos gastos totais da CDA. No entanto, foram recebidas várias contribuições contrárias à formação da reserva técnica, que em geral os agentes e os consumidores estão preocupados com o impacto dessa reserva no orçamento, uma vez que os gastos da CDA já se encontram elevados. Também foi alegada a legalidade da reserva técnica, uma vez que a mesma não está prevista na Lei nº 10.438, e defendida a revisão extraordinária do orçamento anual como medida suficiente para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do fundo. Em relação às contribuições, a SGT destaca que a reserva técnica é disponível para o gerenciamento de fluxo, é indispensável para o gerenciamento de fluxo de caixa do fundo setorial, que pode movimentar recursos da ordem de 20 bilhões de reais ao ano. Isso parece que a rubrica não constitui despesa adicional à CDA, trata-se da formação de capital de giro, para fazer frente às contingências no fundo que afetam receitas e despesas em previsão legal. Essas contingências decorrem da própria imprecisão do orçamento anual aprovado pela ANEL, do perfil diferenciado da realização das receitas e despesas na conta, bem como fatos alheios à gestão da CCE. Eu acho que isso é um ponto importante para os agentes entenderem, que isso faz parte do processo para permitir que a CCE seja gestora. Então, bancar a formação desse fundo, que vai ter impacto no primeiro ano e depois vira regime, é imprecidível para permitir uma redução estrutural do custo da CDA, porque não estava bem gerida. Então, a CCE não aceitaria isso se ficasse com risco do capital de giro. Então, como os resultados da inadimplência setorial e decisões judiciais que afastam o regulamento da agência. Nesse sentido, a medida opera em favor da modalidade tarifária, uma vez que o objetivo é preservar a saúde financeira do fundo, evitando-se atrasos nos repasses de recursos aos beneficiários que podem resultar em custos, inclusive financeiros, como a gente viu no outro processo. A SGT entende que a revisão extraordinária do orçamento anual não elimina a necessidade de formação de reserva técnica, uma vez que a mesma não é imediata e depende da instalação do processo administrativo da ANEL, devendo o requerimento do gestor ser submetido à análise técnica e deliberação da diretoria colegiada. Outra possível utilização da reserva técnica é permitir, e aqui eu acho que isso é muito importante, que a gente discuta, a concatenação das cotas anuais da CDA pagas pelas concessionárias de distribuição com as datas dos seus respectivos processos tarifários, reduzindo o saldo da CVA, cujos custos financeiros são repassados aos consumidores da taxa Selic. Por outro lado, de forma a amenizar o impacto tarifário, a SGT propôs a formação de reserva técnica em dois anos, o que resultou na consideração de 460 milhões no orçamento de 2018, o que corresponde a 2,5% do orçamento previsto. Então, a gente está acatando em parte, então não dá para abrir mão da reserva técnica, mas não precisa formar os 5% logo no primeiro ano. Em relação a RGR, conforme estabelece o decreto 9.022, ao final de cada ano civil, o saldo da RGR deve ser transferido à CDA, preservados os recursos necessários para os impressos às distribuidoras designadas. Na proposta orçamentária submetida à audiência pública, a CCA não havia informado a estimativa do saldo da RGR em 2017, e havia dúvidas em relação à necessidade de manutenção dos impressos às distribuidoras designadas em 2018, uma vez que o prazo para licitação das mesmas se encerraria em 31 de dezembro de 2017. O Ministério, em resposta à solicitação desta agência, quanto ao prazo necessário para o serviço prestado pelas distribuidoras designadas, que fosse assumido por um novo concessionário, informou que a ANEL, por precaução, deve preservar na RGR recursos compatíveis com a concessão de empréstimos às distribuidoras designadas, conforme dispõe a portaria 468. Com a portaria 468 não alcançou a CEA, pois o prazo para licitar essa distribuidora enquanto definido no artigo 8º da Lei 12.733, o Ministério entende que a ANEL deve considerar a data de 30 de junho de 2018 como limite para a concessão dos empréstimos da RGR a essa distribuidora. Com base nas informações do Ministério de Minas e NG, a CFF calculou a estimativa de empréstimos da RGR a serem concedidas às distribuidoras designadas no total de R$ 907 milhões. Por outro lado, a CCA encaminhou a estimativa atualizada do saldo da RGR no valor de R$ 397 milhões. Com isso, foi alterada a previsão de transferência de recursos da RGR-CDE de 2018, que resultou num valor de R$ 1,307 bilhões. Na proposta da audiência pública, a estimativa era de R$ 946 bilhões. A tabela baixa apresenta a estimativa atualizada do orçamento anal da RGR em 2018, considerando as informações da CCE quanto ao saldo estimado em conta corrente em 31 de dezembro de 2017. A informação do MME quanto ao prazo limite para as licitações e distribuição designada e o dado da SFF sobre os valores limites dos empréstimos. Então, a gente tem aqui as despesas, né? Com o empréstimo para as designadas em R$ 907 milhões e temos as receitas. Em relação ao rateio da CDE, a tabela baixa apresenta o resultado de rateio das cotas anuais da CDE o uso no ano de 2018 entre os agentes de transmissão e distribuição de energia. Então, aqui a gente tem entre distribuição e transmissão nordeste, sudeste, centro-oeste e sul para cada um dos casos, né? Permissionária, distribuição e transmissão, alta, média e baixa tensão o custo unitário e a cota anual. Para as permissionárias de distribuição, as cotas de CDE uso em 2018 no valor total de R$ 11,5 bilhões devem ser pagas de janeiro a dezembro de 2018 quando as permissionárias de distribuição e as consagres de transmissão suas cotas nesse rasteio consistem em previsões. Para esses agentes, as cotas são concatenadas com os faturamentos dos consumidores. Tal procedimento decorre da ausência de mecanismos de compensação financeira pela diferença entre o custo realizado e a cobertura tarifada da permissionária exemplo da CVA aplicada às concessionárias de distribuição. Rensaltos que em função da necessidade de conciliação entre o orçamento anual e o fluxo de caixa mensal foi alterada a data de vencimento dos pagamentos das cotas mensais às concessionárias de distribuição para o dia 10 do próximo mês do próprio mês de competência conforme o regulamento aprovado no item anterior o submodo 5.2 do PRORED. Além disso, considerando a estimativa do déficit em conta de um bilhão foram fixadas as cotas mensais diferenciadas para os meses de janeiro e fevereiro de 2018 de forma a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do fundo no primeiro trimestre interrompendo-se as glosas repassas dos recursos beneficiários bem como os custos financeiros uma vez que os valores se incidem em juros de 1% ao mês conforme a regulamentação dada pelo decreto 9.022 e pelo submodo 5.2 do PRORED preservadas as finalidades cujos recursos possuem destinação específica e o CARF da CCE as glosas no reembolso da CDE devem ser proporcionais aos direitos dos beneficiários previstos no orçamento anual aprovado pela ANEL o gráfico apresenta o fluxo de pagamentos das cotas CDE pelas concessionárias e a distribuição de janeiro a dezembro de 2018 a gente mostra que as cotas são mais altas nessa barra verde aqui nos primeiros dois meses e aí você tem o acumulado chegando que é o palinho pontilhado em função da regra de rateio da CDE o impacto tarifário da cota não é diferenciado por região e por nível de tensão com aumento maior a ser percebido pelos consumidores na região sul sudeste centro-oeste conectados em alta tensão e menor para os consumidores das regiões norte e nordeste conectados na baixa tensão conforme os valores médios apresentados na tabela abaixo então o impacto no nordeste vai ser de 0,77 no norte e nordeste no sul sudeste centro-oeste vai ser de 2,72 pontos percentuais e o 5 é 2,14 quando a gente olha aqui por nível tarifário então para os consumidores em baixa tensão no nordeste 0,6 e no sul sudeste centro-oeste 1,9 pontos percentuais a média tensão no nordeste 0,71 e no sul sudeste centro-oeste 2,57 e na alta tensão norte e nordeste 1,04 e o sul sudeste centro-oeste 4,36 ressalto que as estimativas de impacto acima consideram apenas os efeitos tarifários econômicos sem observar os efeitos financeiros decorrentes da apuração da CVA da CDE houve uma colocação em tribuna da Natália sobre a questão de considerar ou não o custo da bandeira no custo médio do ACR eu acho que é uma colocação bastante pertinente agora como regra geral a bandeira se aplicava a todos como regra geral o pessoal do sistema isolado também pagava a bandeira aí houve algumas decisões judiciais que afastaram a incidência das bandeiras em determinados mercados aí um pouco por conta disso eu acho que a gente tem que se debruçar sobre o assunto acho que não está considerado nesse voto mas tem que ver porque uma coisa é a regra geral outra coisa é a forma como está sendo apurada Camila está dentro? não nesse processo mas no processo anterior do submódulo 5.2 na verdade a gente está tratando no submódulo 5.1 a gente colocou em audiência pública de fato essa proposta e ela foi acatada ela foi aprovada então agora no cálculo do ACR médio inclui essa receita de bandeiras mas a aplicação é só para o próximo cálculo do ACR médio porque o ACR médio de 2018 foi feito com a regra vigente então só depois da alteração que a gente pode implementar isso tá então o próximo exercício vai ter essa conta isso ainda não tá bom então diante do exposto acontecendo com os processos 48.500.0045.83 de 2017 de 1990 voto por aprovar o orçamento anual da CDE no valor de 18.843.000.000 de reais que contempla a revisão do orçamento anual da CDE de 2017 no valor de 1.061.000.000 de reais o plano anual de custos PAC da conta de consumo de combustíveis de 5.346.000.000 de reais a reserva técnica no valor de 460.000.000 de reais os custos administrativos e financeiros e tributários que são os CAFTS da CCE com gestão dos fundos setoriais no valor de 8.807.000.000 a transferência dos recursos de reserva geral de reversão a CDE em um valor de 1.307.000.000 a cota anual da CDE a ser paga pelos agentes de transmissão e distribuição de energia no valor de 12.223.000.000 a cota anual CDE a ser paga pelos agentes de distribuição de energia no valor de 3.796.000.000 de reais e as previsões para os demais usos e fundos da CDE definidos no artigo 13 da lei 10.438 de 2002 definir os custos unitários da CDE a uso de 2018 para o subsistema e nível de atendimento aplicável às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão e distribuição de energia conforme minuto de resolução homologatória anexo fixar as cotas anuais e mensais da CDE uso de 2018 para as concessionárias de distribuição de energia conforme minuto de resolução homologatória anexo devidos aos pílios de janeiro a dezembro de 2018 devendo ser pagas até o dia 10 do mês de competência e fixar os valores das tarifas aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão de rede básica vigentes no período de janeiro a dezembro de 2015 conforme no minuto de resolução homologatória anexo fixar as cotas anuais da CDE energia a serem pagas pelos agentes de distribuição em atendimento ao decreto 7.945 conforme minuto de resolução homologatória anexo devidos a partir do processo tarifário ordinário de 2018 e determinar a CCE que encaminhe a proposta de revisão do orçamento anual da CDE de 2018 imediatamente após efetivo pagamento pela Eletrobras do ressarcimento do fundo de CCC aqui vale a pena destacar que eventualmente pode ser parcelado se for parcelado já a gente já considera a revisão do orçamento de qualquer forma logo na primeira parcela e determinar a CCE que verifique o aumento dos preços de carvão 4% para o TEC Andiota 16% para o TEC Figueira e 4% para o TEC Jorge Lacerda de modo a checar se tais ajustes seguiram as premissas estabelecidas nos contratos que as empresas CGT Copel e End firmaram junto as suas sofridoras de combustível é o voto em discussão primeiro quero fazer um comentário de ordem geral que eu acho que essa esse desafio aqui de aprovar o orçamento da CDE e a regulamentação que aprovamos no item anterior eu acho na minha avaliação houve um um progresso extraordinário com a mudança da gestão dessa conta para a CCE eu acho que havia como a NEL tradicionalmente já vinha se posicionando um um grande conflito de interesse com a eletrovagem na condição de gestor e ao mesmo tempo como a grande beneficiária do fundo realmente o resultado não foi dos melhores a fiscalização feita no caso particular da Amazonas mostrou o tamanho da distorção que tinha quando a empresa tem lá uma expectativa de ser credora do fundo um valor absurdo a fiscalização apontou que ela é devedora e um valor também muito alto quase 3 bilhões de reais e outras empresas que estão sendo feitas o processo isso em grande medida na minha maneira de ver foi realmente uma falha na diligência na gestão do fundo então eu acho que houve e aí a Bras tem contribuído nessas reflexões nas audiências públicas que é muito bem vindo porque ela representa uma parte e está melhor organizada para de fato representar o segmento de consumo que é quem paga a conta nessa discussão e então eu na minha visão essa mudança que a lei permitiu da gestão do fundo para a CDE vai trazer resultados concretos eu não tenho dúvida que já trouxeram e vão trazer no primeiro orçamento cheio que agora será gerido pela pela CCE o que é convergente eu acho que todos sabem também do esforço que a ANEL tem feito de aperfeiçoar cobrar ser mais exigente e certamente da mesma forma que a Bras e se eu agradeço reconhece aqui elogiou a iniciativa que fizemos de fiscalização o outro lado não tem a mesma impressão muito pelo contrário está certo e uma amostra disso foi a decisão hoje que tivemos que tirar um processo de pauta importantíssimo e é um processo inclusive que ele poderia impactar o próprio orçamento da CDE foi uma coisa incomum uma decisão da justiça para impedir que a ANEL decida alguma coisa está certo quer dizer decida tendo respeitado o devido processo legal tendo observado toda o contraditório e a ampla defesa mas enfim é uma decisão que nos cabe cumprir certamente vamos reverter esperamos com a brevidade essa posição e vamos deliberar na sequência e eu acho que esse comando que o relator propõe aqui ele é muito importante que não podemos fazer agora eu concordo Tiago porque de fato não temos até diferente do que foi comentado nós não temos ainda decisão definitiva no âmbito administrativo tem uma decisão no âmbito da fiscalização mas tem um recurso pendente de julgamento que não foi julgado hoje pela razão que eu já comentei portanto eu acho que não é próprio incluir já no orçamento porque senão eu corro um grande risco já de iniciar com um déficit a conta e agora na medida em que houver sucesso nessa arrecadação tem que haver a revisão de imediato do orçamento a outra questão é essa fiscalização eu concordo certamente a área está se preparando para isso para fechar esse período que foi coberto pela fiscalização agora complementar naquele período que remanesce lá sem fiscalização em função do término da responsabilidade da eletorvagem como gestor certamente pode ter lá outras diferenças a serem apuradas bem com relação a a essa questão da reserva eu também entendo que tem que ter porque a CCE não tem e nem era de se esperar que tivesse capital de giro para para suportar eventuais descasamento decisões judiciais e frustração de alguma realização como foi já comentado então a reserva eu acho que é sim necessária mas acho que foi uma boa sugestão essa de constituir em dois anos porque aí não há um impacto muito significativo ou muito severo neste ano ele é diluído em dois anos eu acho que está também adequado eu acho que passa a ser inclusive como está sinalizado uma rotina que eu acho que uma boa gestão da conta consegue identificar com a devida antecedência se está havendo um descolamento da realidade em relação àquilo que foi orçado para sempre que necessário pedir revisão das cotas e essa preocupação que eu me lembro está endereçada já na agenda regulatória de buscar um aperfeiçoamento do processo tarifário para não causar esse descasamento também no fluxo de pagamento por parte dos agentes especialmente a distribuidora sem o repasso correspondente se multando para o consumidor e até para evitar esses comportamentos por exemplo essa cota adicional de janeiro e fevereiro vai agravar uma situação de fluxo de caixa mas não tem outra alternativa porque a pior alternativa seria já inaugurar o orçamento com déficit que seria mantido até mais para o final do ano e aí o fundo pagando com juros com correção monetária eu acho que isso onera inclusive a conta então eu acho que aqui o encaminhamento está bem equilibrado sobre esse aspecto eu entendi que o que foi objeto da sustentação oral com relação a CR eu compreendi que a questão da inclusão da bandeira conceitualmente nós acatamos só que nós não conseguimos repercutir nesse orçamento porque os processos tarifários já passaram e nós não consideramos esse CR médio a bandeira no CR médio eu entendi corretamente porque que nós não conseguimos repercutir nesse orçamento o CR médio de 2018 a gente publicou em outubro com base no regulamento vigente e nos processos tarifários das distribuidoras do sistema isolado consideraram esse valor como cobertura tarifária então na próxima fixação a gente altera então é isso quer dizer como nós já tínhamos fixado e os processos tarifários já passaram com aquele CR sem a conta bandeira aí nós acatamos o conceito mas ele vai ser colocado em prática para o próximo ano mas ela comentou mais alguma coisa na visão dela que talvez o CR médio não estivesse refletindo adequadamente era a quantidade da energia das usinas a gente fez uma apuração e tirou tinha lá considerando o Termo Norte e as usinas de Manaus então isso já foi eu não sei se é exatamente o mesmo o mesmo montante as mesmas usinas que elas identificaram mas havia uma discrepância entre o montante de energia considerada e o contratado e a gente fez esse ajuste então portanto faz sentido o que ela colocou mas isso já está refletido nessa proposta agora que nós estamos analisando bem eu acho que o outro ponto que ela colocou que é a possibilidade de incluir esse valor já no orçamento eu já comentei o relator também havia comentado e a necessidade da continuidade do processo de fiscalização também já foi comentado mas eu quero reforçar a importância da Abrace e eu acho que tem sido muito relevante muito útil as contribuições no âmbito do processo eu acho que a Abrace tem de fato contribuído com o processo e eu acho que isso essa vigilância com relação a essa necessidade de conter esse aumento e de preferência redução do valor do subsídio da CDE porque enfim não obstante todo esse esforço eu não vejo essa redução então é mais assim certamente se não fosse a vigilância ele teria aumentado mais então eu acho que essa busca que já é um comando legal o ministério como foi relatado pelo doutor Tiago já tem um grupo de trabalho até em curso em esforço nesse sentido mas tem que realmente buscar isso porque esse subsídio o conjunto deles assumiu uma proporção no impacto da tarifa que é realmente insuportável ok então acho que é isso em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora então decidiu aprovar o orçamento anual da CDE de 2018 no valor total de 18 bilhões 943 milhões de reais que contempla a revisão do orçamento anual da CDE de 2017 no valor de 1 bilhão e 61 milhões o plano anual de custo da EUPAC da conta de consumo de combustível CCC de 2018 no valor de 5 bilhões 346 milhões a reserva técnica no valor de 460 milhões os custos administrativos financeiros e tributários chamado CAFT da CCE com a gestão dos fundos setoriais no valor de 8 milhões e 807 mil reais a transferência do recurso da reserva global de reversão a CDE em 2018 no valor de 1 bilhão e 307 milhões a cota anual CDE uso a ser paga pelos agentes de transmissão e distribuição de energia no valor de 12 bilhões 223 milhões a cota anual CDE energia a ser paga pelos agentes de distribuição de energia no valor de 3 bilhões 796 milhões de reais e as previsões para demais uso e fundo e fundos da CDE definidos no artigo 13 da lei 10.458 de 2002 definir o custo unitário da CDE uso de 2018 por subsistema e nível de atendimento aplicáveis às unidades consumidoras conectadas à instalação de transmissão e distribuição de energia conforme nota de resolução homologatória anexa fixar as cotas anuais imensais da CDE uso de 2018 para as concessionárias de distribuição de energia conforme nota de resolução também anexa devido devidas no período de janeiro a dezembro de 2018 devendo ser pagos até o dia 10 do mês de competência e não mais o subsequente fixar os valores das tarifas aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às relações de transmissão da rede básica vigentes do período de janeiro a dezembro de 2018 conforme minuta de resolução homologatória e anexo fixar as cotas anuais da CDE de energia de 2018 a serem pagas pelos agentes de distribuição em atendimento ao decreto 7.945 de 2013 conforme minuta de resolução homologatória também anexo devidas a partir do processo tarifário ordinário de 2018 determinar a CCE que encaminhe proposta de revisão do orçamento da CDE de 2018 imediatamente após o efetivo pagamento pela Eletrobras o ressarcimento do fundo da CCC estabelecido no despacho de 2.504 de 2017 gostaria muito de ver essa revisão orçamentária aqui na ANEL determinar a CCE que verifique o aumento dos preços de carvão 4% para o T.E. Candiota 3 16% para o T.E. Figueira e 4% para o T.E. Jorge Lacerda quase 4% de moda checar se tais ajustes seguiram as premissas estabelecidas nos contratos que as empresas CGTE Coppel e Engie firmaram junto as suas supridoras de combustível para o T.E.